Nesses anos todos, hoje eu me sentia como uma pessoa invisível com o Nicolas. E o vencedor é Silvia Greco. Hoje as pessoas estão percebendo que a pessoa com deficiência existe e o esporte transforma a vida dessa pessoa. Nicolas, aqui na frente tem uma plateia com muitos jogadores, muitos ídolos. Teve uma mudança radical na nossa vida, desde que gravou toda a nossa história no vídeo da FIFA, de Heroes. E nunca imaginar que nós seríamos indicados por uma premiação tão importante parece um sonho. O melhor fã do ano. Quando ele recebeu uma ligação da FIFA, fiquei muito emocionada, chorei muito, porque foi uma surpresa muito grande. Oh, obrigado. E é por isso que eles querem que vocês falem. Imediatamente, a mídia brasileira, toda a imprensa, vários canais de televisão, de imprensa escrita, vários sites, jogadores importantes, o nosso time do coração, o Palmeiras, todos abraçaram uma campanha para que as pessoas no Brasil votassem na gente. Nicolas é conhecido por todo mundo. As pessoas querem tirar fotos, querem entrevistar, porque hoje ele representa a pessoa com deficiência através do mundo do futebol. Nicolas, ele tem uma forma muito simples de ser, muito humilde de entender as coisas. E hoje eu explico para ele o porquê que isso tudo está acontecendo e como nós devemos encarar com a mesma simplicidade, com a mesma humildade, com o mesmo amor, mas agora com uma responsabilidade diferente. Eu gostaria de compartilhar esse prêmio com o senhor Justo Sanches, que também tem uma linda história de amor com o filho dele. Nós temos uma história incomum, porque a nossa história fala de amor de filhos, amor do pai com o filho, amor da mãe com o filho, envolvendo o futebol. Nós não representamos só a torcida nossa, do nosso time, do Palmeiras, mas nós também representamos uma torcida do futebol, do mundo. Agradeço muito a FIFA por essa indicação e por hoje eu poder falar para o mundo do futebol. Que a pessoa com deficiência existe, que ela precisa ser amada, respeitada e incluída. Obrigado, Deus, por me permitir ser ponte e hoje representar não só meu filho, mas todos do mundo que têm alguma deficiência e que precisam de oportunidade. O amor de mãe é um amor transformador. É um amor divino, que não vê obstáculos. E é um amor que tem muitas forças para a gente superar qualquer circunstância. E é um amor que tem muitas forças para a gente superar qualquer circunstância.